Tô aqui pra mais um vídeo, rapaziada, como vocês podem ver aí, chegou um negocinho novo aí, né? Vamos aqui na loja aqui pra eu mostrar pra vocês aqui. Pega a visão desse personagem que chegou aqui, ó. Olha a comemoraçãozinha dele, vai. Tomou uma lata de cervejinha e falou, cara, que cerveja ruim, mano, eu vou destruir ela. Jogou pra cima, ó. Tem demência? Mano, vamos comprar agora aqui, ó. 1,499. O que a gente vai fazer? Vai pegar e vai usar o cupom de desconto de 200. Vida que segue. Vamos comprar ele aqui por 1.299, aqui, ó. Comprei. Vamos equipar aqui, ó. Gostoso. Beleza. Olha como é que fica de sainha. Caralho, o cara tem nem bunda, mano. Olha lá, tudo reto, mano. Primeiro a gente tem que pegar aqui, ó. Vamos no Sorte Royale, rapaziada. Tem a incubadora aqui que já a gente vai fazer a incubadora, mas primeiro a gente vai ali no Ouro Royale. Vamos aqui, ó. Ouro Royale, brabo demais. Vamos girar uma gratis primeiro, né? Não veio. Vamos girar 10 tickets já. Não, vai pegar no título dessa bonequinha aí, beleza? Ó, já veio. Meu Deus, eu sou muito soltudo. Meu Deus do céu, mano. Eu sou um moleque... Eu sou o filho do filho, pelo amor de Deus. Olha, a primeira foi o braço, a primeira foi a segunda. Ganhei várias skins aqui também, ó. Ok, muito obrigado. Sobrou 7 tickets, 8 tickets, 9 tickets. Agora não vai na incubadora, rapaziada. Eu queria muito pegar esse último bonequinho aqui, ó. Esse daqui é o que fica brilhando. Só que estão dizendo que tá muito difícil, mano, de pegar. Então a gente vai ter que ser humilde, né? Vamos ter que pegar aqui e pegar esse aqui, né? Então vamos lá. Vou letar 5 caixinhas, mano. Peguei o bezerrinho, peguei o ourozinho. Muito obrigado por vir o ouro. Peguei mais um ouro, muito obrigado. Peguei mais um bezerrinho. E peguei 800 de coisa. Beleza. Se eu pegar mais 3 projetos, eu posso trocar, né? O projeto, pelo jeito, tá difícil. Porque os meus amigos falaram que tá difícil de vir um projeto. Então vamos tentar de novo. Isso aqui, ó. Pode ver que os caras aqui, ó. Incubadora dos cornos, né? Como você pode ver aqui, ó. Tudo chifrudo. Mais um ouro, meu Deus. Vem um projeto. Caraca, mano. Por favor, vejo projeto, cara. Por favor, é. Vou ficar rico do ouro, mano. Ó, pode vir projeto. Tem 3 chances de vir projeto, ó. E não tá vindo projeto. Tá sacanagem. Vem projeto, animal. Vem projeto. Mais 5 vezes, vai. Projeto. Projeto. Você sabe o que é projeto? Não, irmão. Mano, tá bugado. Eu vou fazer o bug aqui só porque tá bugado. Não, nada a ver, irmão. Vamos lá. O bugzinho de novo que vocês conhecem, né? Vocês conhecem o bug que eu faço. Começa, cancela. Começa, cancela. Começa, cancela. Começa, cancela. Começa, cancela. Volta aqui, bota a ranqueada. Vamos lá no incubador agora que o bagulho vai ficar envolvente, rapaz. Mas agora vai vir 2 projetos de uma vez só. Projeto, animal. Não quero ouro, quero projeto. Projeto, isso. Tá bom, tá bom. Veio um projeto. Vamos mais uma vez. Quero mais projetos. Vem 3 projetos nisso aqui, vai. Projeto. Projeto. Que não quero bezerro, não. Eu quero projeto. Animal. Burro. Vai. Projeto. Projeto. Meu filho. Qual é a sua deficiência? Sem viadagem, mano. Jesus. Projeto. Ui. Não quero que venha projeto, mano. É inacreditável o jeito que esse jogo tá me trollando. 7 ouro. Eu tenho 4 ouro. 7 ouro eu posso pegar isso aqui. Só quero 3 projetos. Só tenho 1 projeto, mano. Pau no seu cu. Pau no seu cu. Pau no seu cu de novo, mano. 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 Tem projeto, pô. Projeto. Projeto. Para. Não. Não quero ouro. Eu quero projeto. Chega de ouro, meu amigo. Vai acabar com o meu diamante, mano. Isso. Dou projeto. Falta mais um projeto. Só mais um projeto, animal. Ah, eu posso pegar com dois, ó. Posso pegar o vermelhinho aqui. Agora eu quero ouro. Porque eu consigo pegar esse aqui, mano. Vai, ouro. Oro. 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 Vem ouro. Vem ouro. Não, não é esse tipo de ouro, não. Eu quero a pedra de ouro lá. A pedra. Só faltar dois orinhos. E mais um negócio sintético que eu não pego. Rapaz, olha no pet aqui, ó. Olha o cachorrinho que vai vir. Cachorrinho robotizado. Maneirinho, rapaz. Olha o rack da Momo. Tá. Esse vazio aqui eu boto lidando com ar. Ah, aqui, ó. Aqui tem como pegar. Peguei mais um ouro, rapaz. Rapaziada. Agora, rapaziada. Eu tô viciado. Eu tenho certeza que eu vou pegar. Só falta um ouro e um projeto. Então, olha o que eu vou fazer. Vou botar mais diamante. Vou botar mais diamante. Me aguarde aí, rapaz. Rapaziada, eu tô aí com mais diamante, tá ligado? Vou tentar pegar o último personagem lá. Aí. Já um ouro. Só falta um projeto, mano. Perco a paciência. Perco a paciência. Projeto. Para no projeto, filho da rapariga. Isso. Consegui, rapaziada. Isso. Vamos lá, pô. Vamos pegar o... Qual que eu pego? A bonequinha ou o bonecão? Claro que é o bonecão, mano. Aqui, ó. 7, 7. Troca. Troca. Isso. O brabo. O brabo tá aí, rapaziada. É o brabo, pô. Vou mandar aqui pro rapaziada todinho aqui. O brabo tá aí. Ah, vou até equipar aqui, ó. Equipar. E vou jogar a ranqueadinha aqui com o boneco mais... Mais chifrudinho do... Aqui, né? O mais... Vê se não é o mais chifrudo. Vê. Vê se não é o mais chifrudão. Chifrudinho. Chifrudão. Chifrudão. Deixa o like aí, rapaziada. Deixa o like. Vamos começar uma ranqueadinha gostosa aqui, ó, bebê. Tamo junto. Vamo lá. O cara é playboy mesmo. Sou playboy, né, não? Fala comigo. Pô, velho. Você é playboyzão, hein? Eu sou, mano. Sou rico pra caraca. Muita dinheiro envolvido, tá ligado? É mentira! Ô, mano. Dá pouco pra mim, então. Não, você não merece. Só vou te dar se você matar mais de 10 na ranqueada. Não, aí também não. Mais de 10 não, né? Ah, tu quer o quê? Tu quer de graça, pô? Tem que... Não. Então que nós ficar por menos entre os 10. Não, entre os 10 não, pô. Eu vou ganhar esse jogo, tá maluco? Tem que ganhar. Nós temos que ficar em primeiro, squad. Se ficar em primeiro e cada um matar mais de 5, eu dou um presente pra cá, tá beleza? Tem que ficar por menos entre os 10. Se a gente ganhar e você matar 5, eu dou o presente. Ô, beleza. Depois tu manda um convite lá pra mim, mano. Não, não. Primeiro você tem que... Só vou mandar convite se matar 5 e se nós ganhar o jogo. Tem que ser os 2. Não pode ser só um, não. Se ganhar o jogo e matar 3, eu não dou o presente, não. Tu é playboy, mano? Tu quer... Não, não. Tu vai ganhar de graça, ainda tá reclamando? Tu disse que não vai dar. Se não ficar, eu vou dar. Vou dar de graça. Por que nós cair com um hack nesse daqui, ó? Ai, ai, ai. Que viagem é essa, velho? Cadê o hack? Cadê? Que hack que você tá falando? Tem nenhum hack aí. O cara aqui. Mata o cara, mano. Tô sem arma, parça. Então corre daí. Vem pra cá, pô. Você parece burro. Cadê o cara? Vou meter a pistola nele. Achando o quê? O cara aqui, velho. Ah, você é papa kill. Caralho, papa, é o meu kill. É o cara aqui, ó. Ah, já morreu, ó. Meu Deus do céu. Relaxa, mano. Como é que eu vou aí no aberto aí? Quer que eu morra? O cara tá na onde? O cara tá na onde? O cara lá, na casa lá. Ó, derrubei, derrubei o mundo. Corra aqui, vai. Vou tentar te curar. Vai, cura ele aí enquanto eu mato os caras. Cura ele aí, cura ele aí. Ajuda aqui, Marcelo. Eu vou lá deixar morrer. Ó, o cara que eu tirei a vida. Mataram o cara. É, eu tenho que ajudar, hein, viu? Eu tenho que ajudar, hein? Aham. Beleza. Bora, rapaziada. Cadê, cadê, pô? Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui. Aonde? Aonde? Tomei bala, tomei bala. Meu Deus, tomei bala. Ó, na direita de você. Lá dentro da casa grande lá. Ali, 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 ó. Não deu nada, não deu nada. Derrubei um. Vai curar o amigo dele. Bora, bora. Tô quebrando a granada de gel. Não é aqui não, meu filho. É lá, ó. Meu Deus. É aqui, cara. Os caras tão aqui, ó. Dá o beijo, dá o beijo, dá o beijo. Boa, pô. Cês tão papando meu kill todinho. Cês vão ganhar mole. Ó, pô, tu quero, ó. Ó, pô, tu quero, tu quero, tu quero. Aonde, aonde? Não, tu já, eu já, eu já. Pô, cara. Me assusta assim, não, cara. Muto o microfone aí, por favor, mano. Tem cachorro latindo aí. Tô mal barulheira. Desligar o brincofone? É, só mutar, mano. Tá vindo barulho do cachorro aí. Pede pra esse peda-puto desse cachorro. Cala a boca. Se eu matar um squad com o preto, filho, já era. Boa sorte. Pegar um, comer um cogumelo, né, não, rapaziada. Ai, Jesus. Ai. Meu Deus, me cura aqui. Pô, como é que eu morro pro fogo assim, mano? Se fodeu. Opa, meu colete aqui. Eu não tenho colete mais. Ah, meu Deus. Dá-me entorado, filha da puta. Opa, então. Opa aí, opa aí. Pô, mal mancado. Eu vou correr porque tem cara ali, mano. Calma aí. Não separa de mim, não, mano. Eu tenho que pegar um colete aqui. Nossa, que red. Ai, caralho. Tomei aqui. Ah, não tem um gel. Não tem um gel. Ai, pudeu. Morri. Cadê? Onde o cara te matou? Onde? Era pra tu ficar na negativa aqui. Deu mal ali, mano. Tá embaixo, uau. Bora, dá cara. Dê capa no cara. Não vou conseguir mais diamante. Ô, teu loot tá bom? Ah, tô tomando costa. Tem cara atrás. Meu Deus. Usa kit. Calma, tem que correr pra usar kit. Alisson, ajuda aí, Alisson. Costa. Ih. Ô, se eu tivesse de cá pra matar, vamos lá. Ah, mas tá na torre, velho. Cadê esses malucos? Cadê? Aí, ó. Nessa daí, ó. Na antena aí, ó. Tô vendo, não. Na torre, né? Mano de filha da mãe. Eles vão ter que correr. Eles vão ter que correr, então, Ferraro. Vão ter que correr. Foi um pro outro lado. Aí, ó. Falei? Foi mesmo. Ah, o cara ali. Eles também vão atirar lá em cima. Não atirava, não, velho. Ele ia pegar você. Falei. Porra, que merda. Vai lá, vai lá, mano. Passa lá no canal, olha lá. Cafa. É só escrever Cafa no YouTube, beleza? Falei. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.